Otto está pronto para assumir brisa contra tudo e contra todos. Diz uma coisa, Otto. Você está se sentindo ameaçado pelo Moretti? Estânia, eu prefiro não levar a sério essas ameaças do Moretti. A raiva é sempre bom levar a sério. Tenha cuidado, Otto. Hoje, esse seu namoro com essa moça aí pode ser a prova que falta para a empresa do Moretti ir pelos ares e vocês dois irem para a cadeia. Travessia